Eu desisto Não existe esta manhã Que eu persegui Um lugar que me dê trégua Ou me sorria Uma gente que não viva Só pra si Só encontro Gente amarga mergulhada no passado Procurando repartir seu mundo errado Nesta vida sem amor Que eu aprendi Por uns velhos vão os motivos Somos cegos e cativos No deserto do universo sem amor É por isso que eu preciso De você como eu preciso Não me deixe um só minuto Sem meu amor Vem comigo Meu pedaço de universo É o teu corpo Eu te abraço Corpo imerso No meu corpo E em teus braços Se universos a canção Em que eu digo Que estou morto Pra este triste mundo antigo Que meu cordo Meu destino Meu abrigo São teu corpo Amante Amigo em minhas mãos São teu corpo Amante Amigo em minhas mãos São teu corpo Amante Amigo Amigo em minhas mãos